E sábado é dia de música no Jornal Anhanguera E hoje nós vamos mostrar uma duplinha de nove anos Que já tem talento sertanejo no gogó Com tantas semelhanças, a paixão pela música não poderia ser diferente Minha paixão é cantar E você? Também Porque eu me emociono toda vez que eu canto no show E minha mãe fica muito emocionada por isso Eles começaram a cantar quando tinham apenas quatro anos Mas somente aos seis começaram na aula de canto O grande desafio dos irmãos era fazer o dueto Achar o tom ideal das duas vozes para cantar juntos Com muito esforço e dedicação, essa parceria pode render bons resultados O desafio de qualquer pessoa que trabalha com canto é harmonizar Acho que a palavra chave é essa A gente está buscando sempre a harmonia, a melhor possível E eles demonstram a cada dia que tem uma percepção muito boa Uma grande sensibilidade Então eu acredito muito no talento deles E acredito que eles vão conseguir um resultado cada vez melhor Parceria que é motivo de orgulho para a família Mas principalmente para a mãe É muito emocionante ter filhos cantor na música É muito bom Sim, sempre senti ver E desde os quatro aninhos que sempre cantou No casamento cantou escondido Mas cantou Assim, eles começaram fazendo um show Apresentando a casa de talentos lá na Solange Mas é muito emocionante E como que ficou o orgulho de mãe? Ah, lá em cima O ego bem grande, bem implável mesmo Mas é ótimo, maravilhoso Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o seu remédio é você Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua o que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a crescer A esquecer